Vamos lá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula. Nessa a gente vai falar, vai introduzir um pouco de alguns conceitos do plugin também. Basicamente é como os players operam. A gente vai usar de algumas telas do plugin também para você ir vendo, especialmente em ações, quais funcionalidades a gente mais usa para poder continuar fazendo exercícios de bater o tomô, de como ir continuando a ler o mercado aplicado ao mercado de ações. Então, só para revisar aqui, os institucionais costumam ser os destaques de compra e venda através de algoritmos. E esses caras são os institucionais que são os maiores causadores de uma alta ou uma baixa no meio do dia. São esses caras que têm um lote suficiente para poder fazer o mercado subir ou cair. Não são os HFTs, não são os market makers, não são os arbitradores que têm lote suficiente para poder fazer o mercado deslocar. Quem faz o mercado deslocar, quem consome a liquidez de vários níveis de preço da venda ou consome a liquidez de vários níveis de preço da compra e faz o mercado subir, no caso de consumir a liquidez da venda, faz o mercado subir, ou no caso de consumir a liquidez na compra, vários níveis, faz o mercado cair, são esses institucionais. Que no caso de ações são os estrangeiros e os fundos. As tesourarias de banco não operam muito ações porque elas não têm nenhum passivo em ações, ou seja, elas não têm nenhum motivo para poder fazer HAD ou até para poder especular muito no mercado de ações. Então, a magnitude da grande parte do volume de ações está na mão de estrangeiros, de fundos estrangeiros e fundos locais, fundos nacionais. Então, esses são os caras que a gente chama de institucionais. E como esses caras operam? Eles podem operar de forma manual, já tem uma ordem muito grande, eles vão lá manualmente, fracionam essas ordens em lotes menores e executam, ou de forma algoritmizada, como a gente viu no módulo 2, to up, view up, implementer shortfall, market on close e POV. Através de um desses algoritmos, de acordo com o propósito daquele cara, do cliente, naquele momento. Então, alguns algoritmos são mais propícios, são mais adaptados para algum tipo de estratégia que aquele cara está querendo naquele momento, naquela condição. E a escolha da estratégia dele, na escolha do algoritmo, ela nos diz um pouco sobre o que esse cara está querendo fazer, ou precisando fazer, e isso ajuda a compor a lógica operacional. Mas aqui ainda não é aula de operação, aqui é mais para ver como eles operam. E eu vou colocar um exemplo aqui já na tela. Eu vou pegar um exemplo que, na verdade, até acompanhando no mercado, em real time ontem, deu em BRML. Está aqui o código. E aqui, essa tela, para você achá-la no plugin, essa tela aqui de evolução do player no tempo, ela também é visível no PRO, para quem tem a ferramenta PRO, mas no plugin tem acesso a todas as funcionalidades dela. Só se abrir um Times & Trades, normal, ou no plugin, ou no PRO, Times & Trades, e aí vai ter a aba no Times & Trades, aqui embaixo, negócios, opa, deixa eu voltar lá. Negócios, aqui embaixo, lado esquerdo, compradores, vendedores, saldo, e a evolução do tempo, essa aba que está ticada. Na aba evolução do tempo, você tem a opção de ter o gráfico e a tabela do lado. Como é que você faz isso? Vai com o botão direito, clica em qualquer lugar com o botão direito, e aí vai ter umas opções lá, mostrar, mostrar só gráfico, mostrar só tabela, ou ambos. Nesse caso, aqui está mostrando ambos. Está mostrando o gráfico, e está mostrando, opa, está mostrando o gráfico, e está mostrando, opa, vou voltar aqui. Então está mostrando o gráfico, está mostrando a tabela. Outra coisa que você vai ter que escolher lá, também na hora de configurar, é quais colunas vão ficar visíveis na tabela. Clica com o botão direito, propriedades, e aí vai estar lá em colunas. Eu só estou olhando aqui, então, a corretora, o volume, que é o saldo líquido, na verdade, comprado ou vendido, e a agressão líquida, que é essa coluna aqui, e o passivo, vocês já vão entender o que é, desses 977 mil contratos comprados pelo Morgan, 295 foram agredidos na compra, liquidamente, e 732 foram passivos, ou seja, esse cara pôs uma ordem de compra, e foi executado, ele foi levando do mercado. Olha aqui a proporção. 732 passivo, e 295 agredidos, ativos, agredidos, e o Morgan é o destaque de compra, isso é bem fácil de configurar, com o botão direito lá, você escolhe quais colunas vão ser visíveis. Tem várias outras aqui, essa agressão aqui é a agressão líquida, então tem a agressão de compra, e a agressão de venda, e um menos o outro, a agressão de compra menos de venda, vai dar essa coluna aqui. se tiver mais espaço na tela, e quiser olhar a agressão de compra isoladamente, a agressão de venda isoladamente, é só colocar também com o botão direito, na hora de escolher as propriedades. E aqui, então, com o botão direito no gráfico, você pode escolher lá, mostrar preço, clica com o botão direito, vai uma linha para baixo, vai ter a opção gráfico, você clica nele, mostrar preço, então essa linha branca aqui é o preço, está registrado aqui, no eixo da esquerda. E, no eixo da direita, é a quantidade líquida comprada ou vendida, que é o reflexo dessa coluna aqui, então você pega o Morgan aqui, comprado em 977, é justamente essa linha azul aqui, ela começa no zero, vem subindo a compra, e aí fecha no dia 977, que é justamente o reflexo disso aqui. Então o eixo zero é aqui, tudo que é para cima é comprado, tudo que é para baixo é vendido, e as cores são justamente, o Morgan aqui é essa linha, ele pega os destaques de compra. Olha como foi o Morgan o maior comprador do dia, por que eu sei disso? Olha o City aqui, 100 mil lotes comprados, aqui embaixo, olha aqui, esse cara é o destaque de compra, e os preços em alta. E olha o City aqui, o segundo comprador, lá embaixo, então foi o Morgan, um dos únicos causadores, contribuidores da alta de BRML nesse dia. Quem foram os caras da contraparte? Olha aqui embaixo, JP, vendeu R$442,00, essa linha roxa aqui, e o Bradesco, o segundo, o maior vendedor, R$384,000, que é essa linha amarela aqui. Então veio vendendo, comprou um pouquinho, veio vendendo de novo, ok? E aí você consegue olhar o tamanho, como que esses caras venderam? O Bradesco vendeu de forma agressiva, R$300,00, praticamente quase tudo que o Bradesco vendeu, dos R$384,00 que ele vendeu, R$359,00 foi agredindo o mercado. O que é agredindo o mercado? Então o Bradesco vendia, aceitando negociar ao preço que o comprador pedia no book de ofertas, quem era o comprador? Então se o destaque de compra foi o Morgan, a maior parte dos negócios que o Bradesco vendeu, o Bradesco deve ter vendido para o Morgan. Como é que você sabe disso? Porque aqui está o destaque de compra, comprou R$977,00, e esse cara comprou passivo, ou seja, pondo ordem de compra no book e esperando alguém executar. Pondo ordem de compra no book e esperando alguém executar. Tudo isso vai ter uma diferenciação num dos indicadores do plugin, que é bem importante, um pouquinho mais para frente que a gente vai olhar. Então essa questão de ser ativo ou passivo. Antigamente, o mercado só andava com agressão, ou seja, se eu olhasse isso aqui, eu falaria, putz, a venda do Bradesco e a venda do JP, como elas foram mais agressivas, o cara aceitando o preço do comprador, ou seja, o cara vendendo ao preço do comprador, aceitando fechar o negócio, agredindo o mercado, eu iria apostar que, sem ver o preço, é claro, que o mercado teria caído nesse dia, olhando a agressividade desse cara. E você vê que essa máxima já não vale mais, de que o mercado, para andar, tem que ter agressão. É por isso que eu quis mostrar esse exemplo para vocês aqui. Mas antes de mostrar isso, eu vou mostrar essa questão de como percebe que é fluxo institucional, e esse exercício que eu gostaria que vocês acoplassem e mantivessem um gráfico desse aqui, um gráfico desse, também com essa posição aqui do lado, para facilitar ver os números, ao lado do ativo que vocês estiverem acompanhando, se estiverem fazendo exercício com ações. Então, além de fazer aquele exercício de bater o tomô, quantos lotes, qual a intensidade, quanto tempo demora para virar comprador ou vendedor no preço, que tipo de player que está impactando, é legal você ter um gráfico desse. Por quê? Porque aí você vai tendo uma referência visual do que esse cara está fazendo. lembrando que esse tipo de trade aqui, o cara compra, 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 é persistente. Isso aqui tem cara de persistência, tem cara de institucional. O que outra coisa tem cara de institucional aqui? Essa do JP aqui, em que ele vem, vende, 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 vende. Outra que tem cara de institucional, isso do Bradesco, que vem, vem, vende, compra um pouquinho, vende, vende, vende. Ele tem persistência, persistência é a continuidade. Começa a comprar, continua comprando. Começa a vender, continua vendendo. E todo o resto, apesar de ter tido uma persistência no começo do dia, não dá continuidade. Ou seja, até pode ser institucional, mas de baixo impacto. Ou seja, não persiste ao longo do dia inteiro. E esses caras aqui, a gente vai perceber também, o exercício, por enquanto, é esse aqui. É ter essa tela, com essa aqui do lado, que você vê pelo Times and Trades e evolução no tempo, aqui embaixo, a aba. E para a gente não ficar só no exercício, para você entender um pouco mais, André, como é que dá para saber se o Morgan executou por um algoritmo ou não, o Bradesco ou o JP? Aí, isso não está liberado para você agora, nesse momento, vai estar liberado na segunda parte, na liberação da segunda parte do módulo quinto, mas aqui eu vou adiantar para vocês não ficarem tão preocupados. Então, vamos lá. Vamos pegar primeiro o Morgan. Dá uma olhada na cara da evolução da posição líquida do Morgan. Não está parecendo quase que uma linha reta de alta? Então, só por isso, quando é uma linha reta de alta, reta, reta, aqui não está reta, está quase. Quando é uma linha reta de alta, o algoritmo é o Twap, quase com certeza, porque o Twap, ele divide uma ordem grande em intervalos fixos de tempo e executa ordens do mesmo tamanho dentro dos intervalos fixos. E é por isso que dá esse aspecto de uma linha reta, porque passa um minuto, executa um tanto. Passa outro minuto, executa o mesmo tanto. Passa outro minuto, executa o mesmo tanto. É por isso que dá o aspecto de linha reta. Nesse caso do Morgan aqui, é quase reto, não é tão reto. Mas é muito provável que seja um algoritmo. E como é que a gente valida qual tipo de algoritmo que é? E aqui eu peguei uma tela do plugin que não está disponível para vocês ainda. Mostra que o Ative é BRML, o player operando é o Morgan, um intervalo de 15 minutos. Aqui do lado não usa por enquanto. E aí é o seguinte, se fosse um Twap, aqui em cima, é um gráfico de quantidade negociada por tempo. Cada barra é um intervalo de 15 minutos. Se fosse um Twap, essas barras verdes que são reflexo da compra, elas teriam que estar ou exatamente na mesma proporção ou muito próximo. E aqui não está muito próximo. uma tem 32 mil, uma tem 37 mil, uma tem quase 40 mil, uma tem quase 50 mil, depois cai para 15 mil, 28 mil, 35 mil, 32 mil, 60 mil. Está muito aleatório. não está muito com cara de Twap isso. Não está muito com cara de Twap. E como o nosso algoritmo vai por minimização de erro, ele vai por isso aqui, por esse reflexo e também pelo estilo de ordem, esse algoritmo foi registrado pelo sistema como um POV, que é a taxa de participação, a taxa de participação, como é que eu chego na taxa de participação? Quanto o cara comprou dividido pelo volume total naquele intervalo de tempo, nesse caso, a 15 minutos. Ok? Então, quanto o cara comprou dividido pelo volume total no intervalo de tempo. E aí vai dar um percentual, ou seja, ele participou com 30%, 16%, 8%. Até aqui não tinha similaridade. Daqui para frente, das 11h45 e em diante, ele tem alguns picos, mas na média, ele está executando com 30% de participação. Ok? Apesar de alguns picos. Então, por que tem esses picos? Porque nem dá para pressupor que todo mundo que operou pelo Morgan, aquele ativo, é um único cliente. Então, ele tem algumas exclusões que ele faz, mas se você for ver numa média, ele tem alguns critérios. Ele tem participação em todas as barras, o que é um critério do algoritmo, é participar o tempo todo. É não ter nenhuma barra de 15 minutos sem a participação. Esse é um dos critérios. E a taxa de participação média, ela está girando em torno de 30%. Ou seja, a compra dele, o algoritmo POV é aquele algoritmo que ele liga assim, eu quero participar com 30% do volume. Ou seja, quando faz 30%, o mercado negocia 10 mil, ele vai comprar 3 mil. O mercado negocia 20 mil, ele vai comprar 6.800. O mercado negocia 100 mil, ele vai comprar 30 mil. Ele negocia sempre 30% do que está saindo de volume no mercado. Esse é o algoritmo POV, é o princípio do algoritmo POV. Nosso algoritmo vai por minimização de erros e eles excluem algumas particularidades, eles excluem algumas ordens que não parecem ser o mesmo cara, mas é um trabalho que o algoritmo faz, não é você que tem que fazer no olho. Então, é usando essas telas que a gente vai conseguir identificar se o algoritmo é, que tipo de algoritmo é. Então, presença em todas as barras, tirando aqui, eu começo a contar o algoritmo aqui a partir das 11h45, e tirando os outliers, ele tem uma estrutura linear perto de 30% de taxa de participação. Ok? É muito, muito provável que seja um POV essa ordem ligada pelo Morgan. O sistema identificou, aqui eu estou fazendo a identificação visual. Eu não estou mostrando isso porque não chegou na parte ainda de identificar os algoritmos. E aqui seria a identificação para fazer quando é um view up, que é um outro exemplo que eu não vou dar agora. Esse aqui, no caso, era um POV. E aí, deixa eu voltar lá para vocês, eu vou pegar o exemplo do JP. O JP, para vocês lembrarem aqui, o JP foi essa linha roxa aqui. E quando você olha essa linha roxa, não dá muito para perceber. Ela não é uma linha reta, está vendo? Então ela não é um two up. Muito provável que não seja um two up. Está vendo? Primeiro de tudo que ela liga, uma e meia. Ou seja, ligou à tarde. Se ligou à tarde, a chance de ser um marketing close é alta. Que é o cara vender com o objetivo, vender ou comprar com o objetivo de o preço médio dele ficar o mais próximo possível do preço de fechamento. Quando o cara liga depois do almoço, a probabilidade de ser um desse é muito grande. Mas lembrando que o critério de fracionamento da ordem do marketing close para o two up e para o view up é meio que parecido. Então muitas vezes ele classifica como view up ou como POV até, mas ele é um marketing close só pelo horário que ele ligou. Mas por enquanto não vamos nos preocupar com isso. Só foca na linha aqui. Ela vem em decrescente. Ela não tem cara de two up. Vamos dar uma olhada na tela para ver o que ela aparece. Olha, two up não é porque as ordens não estão similares aqui em quantidade. Mas olha aqui no POV. Como elas estão muito próximas aqui de 18%. André, mas e essa barra mais alta e essa barra menor? Quando você se trata de algoritmo, uma corretora grande como o JP Morgan, não dá para você pressupor que todas as ordens delas são executadas por um único algoritmo, por um único cliente. Só um cliente está operando pelo JP Morgan naquele dia, naquele ação. Não é assim. O nosso sistema faz algumas exclusões de ordens que não parecem ser de algoritmos. Aqui é mais para você ter uma referência visual de como parece um POV. Ou seja, um algoritmo que vai vender, nesse caso, o JP vendeu, por isso que está em vermelha, a uma taxa de participação de 18%. Ok? Ele vendeu aqui da 1,45% em algoritmo até as 4,15%. Aqui já não tem cara de algoritmo mais. Ok? Porque ele desliga por duas barras. Isso não tem muito cara de algoritmo. E na hora que ele volta, ele volta também cada barra num tamanho. Ok? Então ele não... não tem cara de algoritmo. Só nessa parte aqui. E aí aqui, o do Bradesco. Só para vocês lembrarem do Bradesco. O Bradesco é essa linha amarela que começa vendendo de manhã, para de vender, vende mais um pouquinho, recompram, vendem, 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 meio linear até lá embaixo. Vamos voltar lá. Bradesco. Olha aqui. Não parece que é 2UP, que não tem sistemática de ordens do mesmo tamanho e tem muita falha aqui. Fica sem executar por um bom tempo. Não tem muita cara. Onde tem cara de algum algoritmo que realmente ligou? A tarde aqui. Aqui tem cara que poderia ser um algoritmo ligando aqui às 2 da tarde. E aí ele vai decrescendo a taxa de participação quando o preço sobe. Parecia até eu implementei shortfall aqui. Por quê? Porque ele liga com uma taxa de participação alta, 30%. Ele respeita e o preço vai subindo e esse algoritmo continua executando, mas ele reduz a próxima taxa de participação a 27 e depois vem para 18 ou 20. Só que aí depois ele abaixa muito a participação. Então nesse caso aqui e com alguém comprando muito, essa compra não tem cara de algoritmo porque ela não tem sequência. E aí aqui parece um algoritmo de novo. Às 3 e 15 da tarde ele liga a taxa de participação na venda com 16% mais ou menos, se repete com 18% na barra seguinte, vem ali para um patamar alto, 30 e pouco de participação com o preço caindo e aí fica linear ali, ligado mais ou menos linear na faixa dos 20% de participação. Então nesse final aqui parece que ele ligou também um POV, um percentage of volume que ele vai participar na venda com um percentual aqui nesse caso de 18% mais ou menos, 18% do volume negociado naquele momento. aí você vai falar André, como que, vou mostrar o CIT para vocês aqui, olha aqui, o CIT que era o segundo destaque de compra, mas olha aqui, o CIT é essa barrinha verde aqui, essa linha verde, olha aqui, ele compra de manhã quase que parado e depois vende ao longo do dia e ele é o segundo comprador, o segundo destaque de compra, olha como ele não tem cara de algoritmo, olha, de manhã ele compra, até pode ser que isso aqui você fala, não, isso aqui tem cara de POV, com POV de mais ou menos 17, 18% de participação, fica ligado por três barras, nem impacta muito o preço e depois desliga, o dia inteiro desligado e depois do final do dia vende um pouquinho, não parece também, não parece que tem um padrão linear de execução ou de tamanho de ordem para ser um two up, a gente vai ver exemplo depois do two up, tudo aqui do mesmo tamanho, ou de POV em que as barras ficam do mesmo tamanho, que não parece, então parece que é uma execução manual de um player institucional, a ordem dele até que é persistente, mas é um player institucional pelo CIT, que não tem uma, não parece que executou de uma ordem automatizada, uma ordem algoritimizada, desculpa. Aí você vai falar, André, tá bom, entendi, é muito bacana isso aqui do JP, estou vendo o JP, parece que tem um POV ligado na venda com 18% de participação, parece que o Morgan tem um POV ligado com 30% de participação na compra e parece que o Bradesco nesse periodozinho aqui ligou um implementation shortfall, mas pouco, durou 45 minutos só e aí parece que ele ligou um POV depois às 15 e pouco da tarde aqui e aí o preço caiu um pouquinho, tá? Mas tá bom, como é que eu, como é que eu dou peso para isso? Vi três algoritmos, um de compra pelo Morgan, um de venda no Bradesco e um de venda no JP também, aqui, com 17% de participação. você vai ver se ele impacta ou não o mercado justamente pela somatória de quanto eles estão participando no mercado. Então aqui, estava o JP na venda, tudo bem que ele entrou duas e pouco da tarde, quase duas da tarde, mas ele entrou com 17% de participação, 18% no máximo. O Bradesco também, mesmo que ele tenha entrado aqui com, esse implementation shortfall aqui, ele entrou com participação aqui de 25, tá? 18 mais 25, mais ou menos, tá? Vai dar 40 e, 40 é alguma coisa, 43, né? E aí, quando você vai olhar a posição aqui do Morgan, que era o destaque de compra, você vai ver que eles, nesse mesmo momento aqui, ele não estava com 43 de participação, né? Nesse mesmo momento aqui, vamos ver, duas e pouco da tarde. Mas antes de tudo, o Morgan, ele já vinha com o algoritmo ligado desde as 11 e meia da manhã de compra, com uma taxa de participação aqui, ó, de 30%. Nesse mesmo horário, não tinha, ó, 11 da manhã, Morgan, nada. Ele só ligou o algoritmo de venda aqui, ó, duas e pouco da tarde, ok? E aí ligou 18% de participação. O Bradesco também, ó, de manhã, ele tinha umas vendas aleatórias, não parecia que era o algoritmo aqui, ó, vendas pontuais, porque as barras não se, nem no Twap e nem no percentual aqui, as barras não são similares, ou seja, então tem muita aleatoriedade na execução do cara, tá? Não parece muito, aqui não parecia muito esse algoritmo. Aqui, às duas horas da tarde, já parece um pouco. O cara liga com uma taxa de participação alta, o preço sobe, a taxa de participação diminui e diminui, ou seja, parecia um implementante de shortfall em que ele quer vender, mas se o preço tá ficando cada vez mais favorável, ou seja, sobe, se ele quer vender e o preço tá subindo e ele tá ficando favorável, ele reduz a taxa de participação, ok? E aí quando o preço cai, ele aumenta a taxa de participação. Pode ser que tenha sido isso. Então, de manhã aqui, ó, pouca participação na venda. Por isso que a gente olha, tá? O Morgan atuando bastante na compra de manhã, às 11 e pouco da manhã, eles atuando com o algoritmo ligado de maneira soberana e o preço subindo. Ou seja, foi a entrada do Morgan com o algoritmo com uma participação alta na compra que fez o mercado subir e a ausência de contraparte. Ou seja, não tinha nenhum outro algoritmo ligado até esse horário. Que horas foram ligar? O JP ligou 2h30, 2h45, 1h45, desculpa, e o Bradesco também aqui. O Bradesco um pouquinho depois, perto das 2h15, mais ou menos. Ok? Então, vamos colocar isso lá no gráfico. 2h, mais ou menos. Foi exatamente quando o JP começou a vender, foi aqui, ó, mais ou menos com o preço aqui. E o Bradesco também começou a ficar um pouco mais expressivo, exatamente nessa faixa. O mercado ainda subiu um pouco, tá? Enquanto o Morgan, comprando, 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 o preço subindo. E aí, desse momento pra cá, entraram os algoritmos de venda, pelo JP e pelo Bradesco atuando de maneira mais expressiva. Só que se você olhar, o preço ainda subiu um pouco, né? Se você olhar aqui, ó, da hora que eles ligaram, foi mais ou menos aqui, o Morgan continuou comprando no mesmo ritmo, ainda, perto de 30% de participação, 32%, 33%. E o preço ainda subiu, ó, daqui pra cá ainda um pouquinho. E aí depois o preço se acomodou e começou a cair um pouco, mesmo com o Morgan comprando. Porque aí quando você soma a participação do JP com a do Bradesco, ó, se você somar JP com mais ou menos 18% de participação aqui e o Bradesco com mais ou menos 20 e poucos aqui de participação, 25, vai dar 43% de participação. E você pega o Morgan, ele tava com 30 e poucos, 32, 33% de participação. Ou seja, a participação dos dois algoritmos de vendas somadas supera a participação do algoritmo de compra, ok? E aí você perde um pouco daquela magnitude, daquela soberania autista, porque não tem mais só o Morgan comprando, ok? Agora tá o Morgan comprando com mais dois algoritmos de venda também. Então, a gente soma as taxas de participação, somatória disso, e isso você vai ver no plugin, tem uma função em que você escolhe mostrar os algoritmos, ponderar, eu só quero trazer ativos que tem algoritmos ligados. E eu quero subtrair os algoritmos de compra e de venda pra poder ver a resultante. Quais são os ativos que tem mais algoritmos em termos percentuais, porque a taxa de participação dos algoritmos da compra é extrema. E você pondera pra poder ser avisado pros ativos que estão com maior discrepância, que a taxa de participação dos algoritmos de compra somadas com os de venda é muito mais alta. Ou o contrário, também os de venda também. em que os algoritmos de venda são somados, eles são muito maiores do que os algoritmos de compra. A subtração deles ainda vai sobrar uma taxa de participação na venda resultante muito maior na venda do que na compra. Isso é muito, muito importante. Mas o exercício aqui não é ainda essa questão da identificação do algoritmo. Aqui estou dando algumas dicas de como você percebe isso, se é um algoritmo ou não. Mas o mais importante aqui é você fazer o exercício, ter o exercício na tela. Então você vai ter o book histórico, book agrupado, histórico em cima, book aberto do lado, uma janela com o plugin mostrando 3, 4 candles com agressão dentro do gráfico. O critério de P que você vai usar para trocar a barra é mais ou menos derivado de 10% da oscilação média entre máxima e mínima. Você vai estar com essa tela. E você vai ter essa tela aqui do lado. Talvez não caiba isso na sua tela principal. É muito provável que você tenha que colocar isso em uma tela 2. Você vai mostrar a evolução da posição das corretoras junto com os players aqui do lado para saber quem são os caras que estão persistentes para o teu olho e reconhecendo aquela persistência no book para ver se é efetivamente aquilo que está sendo registrado. O desenho da evolução e da posição líquida. E aos pouquinhos vai pegando o estilão da coisa. Uma reta tem cara de T-Wap. Alguma coisa mais ondulada, mais pesada na abertura, mais leve no almoço, pesada no fechamento, tem cara de T-Wap. Ou POV também. Implementei Shortfall tem cara de uma coisa que entra agressiva e depois para. Ou entra agressiva, o preço oscila a favor, quando o preço oscila a conta ela para. O preço volta a oscilar a favor ela vira agressiva de novo. Ou seja, o preço influi na leitura. Mas você vê que todas as barras lá quando tiver o algoritmo elas estão preenchidas. O algoritmo está ligado em todas elas. Ele não para. Ele não fica 15 minutos desligado. Eu implementei Shortfall então ele tem uma... o preço tem uma influência na aceleração ou desaceleração do algoritmo. Se o preço vai indo favorável no caso do algoritmo de compra ou desfavorável o algoritmo acelera ou desacelera. E o MOC, o Marketing Close é um algoritmo que parece o view-up. Ele pode ser agressivo no começo ou leve no começo e agressivo no finalzinho do dia. Então ele tem uma... é meio ondulada a evolução da posição líquida. Mas ele sempre necessariamente começa depois do almoço. Porque a meta do cara é buscar um preço médio muito próximo do fechamento. Então você tem que olhar para entender o que tem cara de institucional executando. Institucional tem a cara de que compra e continua comprando. Ou vende e continua vendendo. Bem diferente de uma posição errática de HFT que a gente vai ver nessa aula ainda aqui. Que o cara compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Inclusive na BRML. A gente vai ver um exemplo do HFT na BRML. Mas quem estiver prestando atenção vai estar vendo que essa linha... Olha o UBS aqui. Essa linha laranja. Olha aqui como ela é errática. E ela parece muito pequena. Mas se você olhar só ela, excluir todas as outras, você vai ver que ele toda hora está ali com uma posição comprando ou vendendo perto de 50 mil contratos. Ele compra, vende, compra, vende. Então assim, ele está negociando muito em termos de volume, mas pouco em termos de exposição. Não é uma ordem persistente. Então isso é o estilão de ser uma ordem de HFT. Ok? Vamos continuar então aqui. Então vimos os players. E agora vamos olhar aquele indicador que você deve ter visto no começo do módulo, o acumulado da agressão, que é esse indicador vermelho aqui embaixo. Lembrando que isso aqui, ele por default, ele mostra todo dia de manhã ele zera e no final do dia ele nasce zerado no começo do dia, vai acumulando, chega no final do dia, dia seguinte abre zerado. A não ser que você troque os critérios de acumulação, mas que só é válido isso para a opção e alguns derivativos. Para a ação eu não aconselho fazer isso. Então, como você viu, esse acumulado da agressão, ele costuma indicar para onde o mercado está indo. Ou seja, em mercados de alta, como esse de BRMR nesse dia, o indicador acumulado da agressão era de se esperar que ele acumulasse na compra também. Ou seja, que ele ficasse uma área vermelha para cima também. Por quê? Porque o fato é que a agressão consome, o mercado só vai subir quando uma agressão de compra consumir a liquidez do vendedor. Para o mercado subir, precisa consumir a liquidez da venda. Quem consome a liquidez da venda é um agressor comprador. E quanto mais lote o agressor comprador agride, mais acumulando positivo vai ficar. Se você olhar ele aqui, você vai falar, André, espera aí. Olha que estranho. Ele vira para a compra aqui, vira para a venda, vira para a compra, vira para a venda. E aí, que estranho, ele sobe com o indicador acumulando para a venda? Ele sobe com o indicador acumulando para a venda? Que estranho isso. E aqui tenta subir com o mercado lá em cima. Só aqui no final que ele faz um movimento aqui de queda agressivo e o indicador acumulado para baixo. Fala, pô, então esse indicador aqui é uma droga, não funciona. E aí que está. Quando você não entende da estrutura do mercado, você vai olhar um indicador importantíssimo como esse aqui e vai achar que não funciona porque você não entendeu que... Aqui é o mesmo ativo, BRML, né? Que essa alta aqui, ela foi gerada pelo Morgan, ou seja, ele foi o maior contribuidor da alta e o plugin vai ensinar para vocês uma medida de impacto. Eu não vou falar agora dessa medida de impacto porque você não está liberada a função na ferramenta ainda e isso vai gerar mais confusão do que... Então a gente vai saber quais são as corretoras que estão impactando, que estão mais contribuindo para alta ou para baixo e os preços e na hora de identificar os algoritmos, elas vão estar ponderadas por contribuição, ok? Pela corretora que mais está impactando o preço, que mais está influenciando para o preço subir ou cair. Vai ter uma medida numérica para facilitar isso, tá? Então, voltando aqui, o Morgan foi o destaque de compra e vamos lá ver como o Morgan comprou. Olha aqui, o Morgan comprou R$177 mil, ele comprou ao longo do dia, é muito importante, não vê que foi um negócio assim, né? Às vezes está aqui um milhão de ações, fala, caramba, o Morgan destaque de compra. Só que ele passou o dia inteiro zerado e no final do dia ele comprou um milhão no leilão. Então essa linha apareceria aqui. Ele não foi trabalhando ao longo do dia, que nem aqui. Uma ordem foi enviada de compra ao longo do dia inteiro, ok? Bem diferente uma coisa da outra, tá? Nesse caso ele foi trabalhando ao longo do dia. Mas ele comprou os R$977, ele só agrediu R$295, o resto foi passivo, R$732 mil. O que é isso? Ele põe uma ordem de compra, agrediam ele, não acabava toda a compra dele e alguém agredia o preço de cima. Aí esse Morgan era obrigado a pagar o próximo nível. A próxima ordem, ele tinha que pôr no preço de cima porque o mercado tinha subido. Então ele põe uma compra no preço de cima, alguém agredia ele, não consumia liquidez total nesse nível de preço e aqui, no nível que está aqui, não dá para saber se ele estava usando a ordem iceberg. Mas se você for aprofundando e no real time, você vai vendo se ele estava, ele punha essa compra aqui, quando agridem ele, será que acaba a liquidez total na compra e ele renova ou só agridem ele e não acaba toda a liquidez e aí o mercado já vai, já percebe que tem bastante compra, já ataca o preço de cima e na próxima ordem o Morgan é obrigado a pagar o preço de cima e esse processo vai se repetindo. Tem que ver isso na hora. Por aqui não dá para saber isso, se ele está usando lote escondido ou não, mas vai dar para ver pela agressão dentro do gráfico, que é o próximo indicador que a gente vai usar aqui. Então, o fato de você ver que o Morgan comprou atuando muito mais de maneira passiva do que agredindo, ele não agrediu, faz com que esse indicador nesses dias não seja relevante. Ah, André, espera aí. Então, não é para usar esse indicador de forma nenhuma. Você tem que usar esse indicador sabendo o que está acontecendo no mercado, que é a pergunta. O player que está mais contribuindo para a alta, e você vai olhar isso lá por aquela tela que a gente estava vendo agora, da evolução da posição líquida, no visual, e depois no plugin, numericamente, vai ficar mostrando quem é a corretora com mais impacto no preço, na compra ou na venda, pouco importa, ordenado. O primeiro, uma hora impactante, o segundo e por aí vai. Mas no visual dá para ter essa noção já. E aí você vai olhar, putz, esse cara está atuando passivo ou agredindo. Nos dias em que estiver atuando ou agredindo, esse gráfico vai funcionar muito bem. Todos os alertas. O alerta de inversão do acúmulo da agressão, ou seja, quando corromper o eixo zero, para cima ou para baixo, vai gerar excelentes sinais de compra ou de venda. E também, para medir tendência, o mercado está subindo e aqui o acúmulo da agressão está caindo. Você, se não olhasse com profundidade, seria tentado a levar aqui, pô, peraí, o mercado está subindo, o acúmulo da agressão está caindo, logo isso aqui tem que cair, está errado, tem que ter divergência. E na verdade não tem, porque o maior player impactante na compra é o Morgan e está atuando de forma passiva. É só a forma de atuação dele que mudou. E é essas mudanças estruturais no mercado que mudaram desde 2014 e quem não entendeu o jogo não entende mais os sinais. E você tem que entender o jogo, é por isso que entender todo o processo, entender como é que envia a ordem, porque te faz sobreviver no mercado, porque você entende o que muda. Você consegue entender o que está mudando. É muito diferente de você estar aqui e eu te falar assim lá no começo do curso, olha, quando romper aqui você compra, quando virar aqui você vende, quando romper aqui compra, quando virar você vende. Se isso aqui parar de funcionar você não vai entender por quê. Você não vai entender o que está por trás desses sinais aqui. O que está por trás de quando o mercado acumula um nível. Como usar esse indicador quando ele acumular um nível aqui. Outra coisa, quando não usar esse indicador nesses casos em que o mercado vem subindo, o destaque de compra está atuando de forma passiva, esse indicador aqui é inocuo. Mas nos dias em que o mercado está subindo e o destaque do dia está atuando de forma agressiva, esse indicador é perfeito. E esse indicador é perfeito também para ter alertas, para mostrar os cruzamentos. Ele dá alerta quando cruza o eixo zero aqui, como você já viu nas aulas anteriores. Ele dá alerta. Você vai ser chamado a atenção para esse ativo, vai digitar na tela. Aí você vai consultar os players. Você vai dar uma olhada. Quem está contribuindo para alta ou para baixa? Como ele está atuando? Passivo ou agressivo? Quem é o cara que está mais contribuindo para aquele acumulado da agressão acontecer? É o Morgan? Nesse caso, quando cruzou para a compra, seria o Morgan. Se fosse uma agressão para a venda, seria o JP ou o Bradesco em amarelo aqui. E aí você vê, esse cara está com o cara que está executando através de um algoritmo e se tiver, você tem previsibilidade de que a ordem dele vai continuar. Ou não, esse cara parece que está executando de forma aleatória. Você fala, ele está executando, está impactando, por isso que inverteu o acumulado da agressão aqui, que foi quem te sinalizou. Mas esse cara está executando de forma manual, ou seja, não tem padrão. Logo, essa ordem do cara deve parar. Então, essa alta ou queda não deve ser persistente. São essas coisas que você vai montando na hora de ir criando lógica. Mas, por enquanto, o teu foco é continuar com a tela, que o bateu tomou e só pôr uma tela dessa aqui do lado para poder ir enxergando a evolução do player. Que tipo de player que parece persistente? Que tipo de player parece a HFT? porque isso aqui dá uma referência visual muito importante do que você está vendo na tela para poder segmentar que player está participando daquele movimento. Outra coisa que vai ser muito útil é você separar lá na frente, isso nem queria falar agora, mas você vai ter uma separação de movimentos. Eu vou falar de traders mais estratégicos, não vou falar de scalping. Quando você percebe que tem um Morgan comprando desse jeito e o mercado está subindo, por mais que ele faça movimentos corretivos, a gente está considerando que isso é um movimento único de alta. movimento único. Quando começa a mudar? Quando entra outro caso, ou quando o Morgan desliga, não é o caso aqui, dali para frente, do desligamento para frente é outro movimento. Outra coisa, o Morgan não desligou, mas entraram outros players agressivos persistentes na venda por algoritmos, JP e Bradesco. Então, quando entra Bradesco, aparentemente está tendo um outro movimento, e quando entra o JP, aparentemente está tendo um outro movimento. ou seja, a gente vai avaliar em janelas a nossa cabeça. E quando entra um player institucional, como eu sei que é institucional, persistência da ordem, quando entra um player ou quando ele desliga, a nossa cabeça, opa, está acontecendo um movimento novo, é um fato novo, é uma janela nova. Tudo isso associado a onde o preço está indo, está subindo ou caindo. Ok? Isso é muito importante. E a cabeça do scalping é outra coisa. A gente vai olhar a oscilação de preço. É que quando o mercado saiu 1, 2, 3, 4, 5, não foi mais. Parou no 5. Então, o movimento foi de 1 a 5. Mesmo que depois ele vai para o 5 do 9. O fato dele estar estacionado no 5 por um tempo faz com que o movimento seja único. Mas isso é lá para frente. Aqui eu só quis dar um briefing de como vai ser a divisão mental do scalping para o trade para segurar. Quais situações marcam os eventos. Ok? E aqui é a última coisa do plugin também que você vai olhar a agressão dentro do gráfico. Eu sei que pode estar um pouco pequeno. Eu tentei até excluir. Não peguei o dia inteiro até para excluir algumas partes para mostrar só o que importa aqui. Se eu te mostrasse só a agressão dentro do gráfico, é muito difícil de você olhar o que eu faria aqui, o que eu faria aqui. É muito simplista isso. É muito melhor você olhar como um todo, você olhar como um todo o mercado, olhar se estão batendo ou se estão tomando, a evolução da posição líquida dos players. Tudo isso é muito melhor. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo maximizar isso aqui. Só um minutinho. Talvez eu consiga maximizar aqui. Opa, consigo maximizar aqui. Achei que tem uma, não sabia que tinha essa função. Vai ficar mais fácil aqui. Então se eu mostrasse só um ponto aqui para vocês, talvez não ficasse tão claro. Só a máxima, só a mínima, talvez não ficasse tão claro. Se eu pegasse, por exemplo, aqui e falasse nesse candle aqui que está no meio da tela, esse que fez a mínima aqui. O que aconteceu ali? Eu compraria ou venderia? Mas eu não estaria vendo o que está acontecendo por trás, que é o Morgan atuando na compra nesse período praticamente inteiro. Mas aqui eu estou pegando da uma da tarde, eu não estou pegando a alta que teve na manhã. Eu só peguei a alta da tarde aqui. senão não caberia na tela esse exemplo. Então, o que eu quero que vocês notem aqui é o seguinte, que no movimento de alta, como vocês estão vendo aqui da uma, que é esse movimento que está na tela aqui. O movimento de alta é de se esperar que prevaleçam agressões de compras. Todo mundo concorda. e agressões de compra vão ficar registradas do lado direito do candle. Do lado direito do candle aqui. Então, estamos olhando esse primeiro candle aqui. Se você for olhar, olha como as agressões de venda estão maiores nesse nível de preço do que as de compra. Isso fica refletido embaixo. Olha aqui, 13.300 é o somatório total de quanto tem de agressão de venda a mais do que agressão de compra. Olha a barra do lado. E ela subiu, ela abriu verde aqui onde está esse 18,7 kg e ela fechou lá em cima onde está o 00. Olha a barra do lado. Ela é vermelha. Ela é de queda. Ela tem 13.400 lotes acumulados na venda aqui. E ela caiu. Mas olha a barra do lado. Ela também tem acúmulo de venda. 14.200 lotes acumulados nela e o mercado subiu. Do lado, você tem 8.900 acumulados na compra. O mercado subiu. Mas olha aqui. O mercado vai subindo depois. 15.600 acumulados na venda e o mercado subindo. 28.200 acumulados na venda. Tudo bem que na barra caiu, mas ainda o processo é de alta. Ou seja, não está muito estranho isso? Se você olhar individualmente, deixa eu ver se eu pego a função aqui. Individualmente, se você olhar os números de agressão de venda aqui, eles são maiores do que os de agressão de compra. E era de se esperar que os números do lado direito do candle fossem mais altos num processo de alta. E é por isso que gera confusão. Porque se você não entender tudo isso que eu expliquei até agora, que o Morgan está comprando de forma passiva, essa agressão dentro do gráfico aqui que vocês estão vendo não vai servir para nada. Porque vocês vão olhar de maneira muito superficial, vão ficar buscando caçar sinal para comprar ou para vender nos extremos, e não vai estar percebendo que o número do lado esquerdo só está maior, que nem você olha aqui, 16.600 agredidos. Foi uma agressão de venda. Algum vendedor aceitou o preço do comprador, mas esse comprador era o Morgan, que ele veio atuando aqui com 18 mil, ele veio atuando 10 mil, 15 mil, 18 mil, 11 mil. Todas essas atuações foram ele que fez. ou seja, é um cara que estava atuando na compra de forma persistente e apesar de agredirem ele, tudo que é agressão do lado esquerdo do candle é agressão baixista, agressão do lado direito é agressão altista. Só que no normal, no mercado normal, no mercado de alta vai ter números grandes do lado direito, vão consumir liquidez na venda. Mas no mercado em que o maior comprador está atuando de forma passiva, você vai ver o preço subir, subir com um número grande do lado esquerdo. É a famosa alta por absorção. Significa que o comprador está absorvendo. O comprador põe o lote na compra, alguém agride ele, por isso que vai estar registrado do lado esquerdo o número grande, só que o preço sobe. Então não adianta só olhar número, gente, tem que olhar todo o contexto. Quem está comprando, o que acontece com o preço depois que agridem. Porque se você estivesse olhando aqui, está parado. Mas se você estivesse olhando em real time aqui, provavelmente quando agrediram a 15, esse nível de preço devia ser 12, 0,1. Opa, vou voltar lá. Devia ser, avançou um pouquinho aqui. Devia ser 12,01. Aqui. Quando provavelmente agrediram esse nível de preço, você percebe que negociou um nível de preço de baixo, mas agrediram um lotão grande e o mercado não desenvolve, ele não flui. Quando o mercado agride um lote grande, ele tem que cair, ele tem que cair bastante. Porque se agrediram um lote grande na compra, se consumiram um lote grande na compra, o vendedor que é agressor vai continuar fazendo o mesmo para baixo. E se você percebe que ele não vai, não vai, não continua agredindo o lote grande para baixo, opa, peraí, significa que o comprador está absorvendo, que é justamente o que aconteceu, o Morgan comprando, 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 comprando o dia inteiro, essa evolução da posição líquida, só que ele não comprou agredindo, ele comprou de forma passiva, pondo uma ordem de compra e sendo executado, por isso que fica registrado do lado esquerdo, ok? Então, André, então eu tenho que ficar esperto? Sim, você tem que ficar esperto para a interpretação desses números depende de tudo que está acontecendo por trás. Por isso que não adianta, por isso que a gente não te apresentou esses números aqui, sem você entender o que está por trás, sem a leitura de tela, sem o bater o tomô do bucle histórico e sem entender o que os players estão fazendo naquele ativo. não dá para apresentar, dá, mas não é bom apresentar esse tipo de situação aqui sem explicar tudo o que está por trás. Então a nossa sugestão aqui é que você continue fazendo o exercício do bucle histórico com um gráfico desse de agressão dentro do gráfico aqui, mas com menos candles, com três candles do lado, ok? E que você tenha na tela dois, na sua segunda tela, a evolução, esse gráfico de evolução da posição líquida dos players aqui, para entender que tipo de player que está mais contribuindo para alta ou para baixa e qual é o perfil, como que se parece algoritmizado ou não. E na próxima aula eu vou dar mais alguns desenhos de linha, de estilo de linha, para você entender que tipo de algoritmo parece, mesmo no visual, sem usar muito o sistema, sem precisar usar o sistema para poder atualmente ir acostumando com isso, ok? Então vamos lá, te vejo na próxima aula. Até lá. Até lá.